A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essas duas paixões se juntaram no momento em que eu, no caso, descobri a Lepsteel. A CIDADE NO BRASIL 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 surgiu a ideia de fazer um projeto de trilhas sonoras para filmes de surf e de skate com Alep Steel. Mais uma vez o Marco Aurélio, que eu também abraço todas as ideias, chegou, pô, vamos nessa. Aí a gente gravou um EP, o Ironia do Destino, o Canal Off, usou algumas trilhas desse EP. Daí surgiu o nome, que é a música para bordes, que é o instrumento de prancha. E aí a gente veio alimentando isso, tocando, isso foi um grande avanço musical que a gente já conseguiu juntar. Música, esporte com prancha, essa estética do surf, do skate, por aí vai. Pesquisando, pesquisando, vi um cara tocando um Alep Steel num shape de skate. Era um protótipo bem artesanal e ele tirava um som e fazia um som, foi caramba. Então aí, vamos juntar isso tudo, né, música e esporte com prancha. Aí volta com a Alep Steel de novo, vamos embora, vamos embora. Aí quase um ano, todo mundo que tem negócio sabe que é um pouco difícil você criar um produto e principalmente colocar ele no mercado. Precisa de um tempo de teste, é muita coisa que dá errado. Você tem que transformar essas dificuldades em soluções, né, e transformar como que você vai afinar, como se esse instrumento vai sementonar, que timbre que isso vai ter e por aí vai. E a gente ficou esse tempo recalculando escalas, vendo formas de colocar a tarraxa, como fazer a parte elétrica, que é uma grande dúvida, né, porque a gente não trabalha com a madeira, que madeira, como que a gente vai trabalhar com espessura, não vai. Então a gente ficou esse tempo todo e daí surgiu a Music Board. Então, opa, peraí, igual a gente tem um produto. A gente conseguiu juntar música, essa coisa do mineiro, sergipano, agora paulista, transformar isso num produto que a gente colocou no mercado. Lógico que não sozinho, né, muita gente entrou nessa história, acreditou, né, tudo é uma grande soma. E foi bem por aí. Lógico que não sozinho, né, muita gente tem um produto que a gente colocou no mercado. Quando a gente pergunta, né, principalmente, tá na rua, fala, vou pegar a Music Board, vou botar a roda e dá pra andar, vou pegar meu skate, colocar a corda e dá pra andar. Não vou falar que não dá, mas a gente teve um desafio, que é transformar uma peça que já tem uma estética toda já pronta do mercado, ela já tem todo o significado cultural que vem por trás disso, a Lapse Steel, a guitarra e transformar isso num produto. Um grande desafio. Primeiro, se você pega um shape numa loja e coloca, você vai montar, mas ela vai sementonar, você não vai ter espaço de luteiria pra poder trabalhar, você vai ter dificuldades, principalmente, principalmente espaço, e depois ela fica muito flexível, porque a gente usa um cordaumento 013. Então, ela tem uma tensão muito alta, numa escala muito curta. Então, como transformar esse instrumento? Parcerias. O Delight chegou com a gente, abraçou o processo, falou, caramba, vamos desenvolver um shape pra Music Board. Então, o nosso shape é especial quando sai da linha de produção, eles param a linha de produção, faz o shape da Music Board, e depois a gente monta, faz toda a parte de luteiria, e depois a parte de montagem. Então, ela tem uma espessura maior, e uma combinação de lâminas que deixa ela bem rígida. Então, é um instrumento que ele é firme. Isso, lógico, interfere no som, interferiu, porque a gente tem mais corpo, a gente vibra menos aqui, ele é mais duro, ele é mais seca. Então, é um instrumento que ele se tornou funcional por causa dessa ideia dessas parcerias, das pessoas que chegaram junto. E, na verdade, se você tirar, eu respondendo a pergunta que todo mundo faz, se você tirar as cordas e botar uma rodinha, você vai andar. Só que ele, dependendo do tipo de manobra ou estilo que você vai andar, que é um shape de street, não é de vertical, ele é mais pesado. Então, aí isso vai interferir no cara que vai andar, na verdade, no atleta. Mas aqui, no nosso caso, ela serve para ter essa estrutura firme. Sim, aí a gente pode falar, a music board é um instrumento. O que a gente tem de slogan, é uma estética visual e sonora. É o primeiro impacto visual. Você bateu o olho, eu falei, cara, o que é isso, né? É enfeite, é para brincar, não, toca aí. Aí sai som, toca. Aí você toca, executa, eu falei, caramba. Aí tem aquele, o caramba é onde que você pegou, né? Porra, eu consigo tocar, então aí vai. A gente pode falar hoje que a music board é um instrumento construído em cima de um shape de skate, que traz toda essa cultura, essa estética, né, que dá, da contracultura que o skate veio, né? E essa aqui, especialmente, tem esse modelo Califórnia, não é à toa, né? Que é onde tudo nasceu, né? Então, isso aqui é quase uma homenagem. Então, aí esse ano, foi muito importante para a gente que a gente criou dois produtos, o Lepstil Sem Barreiras, que é o ensino da Lepstil, com isso a gente consegue chegar nas lojas, a gente criou um workshop e ele é bem legal, que ele faz, o objetivo dele é gerar uma experiência do músico tocar, ele tem uma noção básica do que que é tocar com afinação aberta ou afinação estándar, não importa, essa variedade que o instrumento tem. E aí a gente montou esse projeto, Lepstil Sem Barreiras, que também está sendo muito legal. deu uma outra visão do nosso modelo de negócio, que é o ensino da música. Então, isso marca a pessoa muito forte, isso é muito legal. Você ensina, você gera uma experiência, então, isso é muito forte. E saltar da prancha de skate para o surf, já era uma vontade, né? Só que a gente tinha outros desafios, que aí a gente tem o modelo, que esse aqui é o primeiro, a gente conseguiu montar ela. já a gente está desenvolvendo a parte com o shape de skate, só que essa aqui foi feita com cedro, feita em halter, com a longarina de roxinho para poder ter mais firmeza. A arte que a gente está lançando é que esse projeto na verdade ele chama Ondas Sonoras com o Tom Veiga, um artista de surf e arte, que é um cara que foi diretor da Mormay, trabalhando na Mormay, fez Havaianas, Riff, Riff Europa, Bilabong, ele tem uma entrada no universo do surf, pintando ondas. E a gente entra com a história das ondas sonoras, então a gente já juntou e criou o produto, que é o surf moda Ondas Sonoras, que tem um link também, que a gente vai fechando os fragmentos do que vem do processo, que o esporte de prancha, você desliza, você desliza no skate em cima de roda, você desliza no surf sobre a água, você desliza no snowboard sobre a neve, e na lap steel você desliza sobre a música com o seu slide, e até uma manobra, de skate, que é o slide, que é você deslizar, derrapar, se usa pra frear ou não, é quase inevitável não ter o modelo music board surf moda. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.